O último vídeo que eu postei aqui no meu canal foi um vídeo completamente diferente de todos os outros vídeos que eu tinha postado Foi um formato novo que eu construí E nesse vídeo um monte de gente comentou a palavra criatividade Me elogiou por eu ter sido muito criativa E teve pessoas que até comentaram que queriam ter tanta criatividade assim pra trazer ideias novas no canal E nesse vídeo eu vim aqui pra te falar que isso não é sobre criatividade E sim sobre estratégia Por isso nesse vídeo aqui eu vou abrir junto com vocês o passo a passo de como a estratégia daquele vídeo foi construída Pra que vocês consigam aplicar isso no canal de vocês também Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal A criatividade acaba sendo a dor de muita gente que cria conteúdo aqui pro YouTube Porque muita gente acredita que ou você nasce sendo criativo Ou você não nasce sendo criativo E muita gente também confia que pra fazer sucesso no YouTube, pra ter ideias diferentes Isso só é possível tendo criatividade E eu vim aqui nesse vídeo pra desmistificar isso um pouquinho pra vocês Porque a maior parte dos vídeos que vocês consomem aqui no YouTube Tanto do meu canal quanto dos outros canais que vocês assistem Não são sobre criatividade e sim sobre estratégia E é isso que a gente vai ver agora A construção da estratégia daquele vídeo foi dividida em 6 partes E a gente vai começar falando sobre a primeira dela A parte 1 A primeira parte pra aquele vídeo sair do papel É a parte que obrigatoriamente deve ser a primeira parte de todos os vídeos Que é a ideia do vídeo Pra começar a pensar em como o vídeo seria estruturado A primeira coisa que eu fiz foi definir qual que seria o tema do vídeo E eu escolhi vergonha pra ser o tema daquele vídeo Porque eu acho que todos os dias eu recebo pelo menos um comentário De alguém aqui no meu canal falando que sofre pela vergonha Vergonha que está de alguma forma relacionada com a criação de conteúdo Então eu comecei escrevendo a palavra vergonha aqui nesse slide Foi a primeira coisa que eu fiz E aí depois a gente pode pensar Ok, mas vergonha do quê? Quando a gente pensa em vergonha de criar conteúdo pra internet Quais são as primeiras palavras que a gente vê em mente? Esse processo aqui foi um processo de brainstorming Então eu fui jogando aqui algumas palavras Então de gravar, de julgamentos, críticas, gravar em público, de fracassar E aí eu comecei a descer nessa ideia pra eu entender qual que seria o sentido do vídeo Pra onde que eu ia seguir dentro desse tema de vergonha Então eu escrevi aqui Possíveis sentimentos de vergonha na criação de conteúdo Medo, ansiedade, trava, travado Descendo mais um pouco Do que que as pessoas sentem vergonha quando a gente tá falando em gravar pra internet? Então aqui eu fui escrevendo tudo que eu fui lembrando dos comentários Que vocês sempre acabam deixando aqui no meu canal Vergonha de gravar na frente dos outros Medo de gravar um vídeo ruim Medo de postar e ninguém assistir Medo de postar e as pessoas assistirem E por aí vai A partir dessas ideias que eu fui levantando Eu já pude dar um check na parte 1 da criação do vídeo Que é a parte da ideia E ir pra parte 2 da criação do vídeo Que eu não sei se isso vai surpreender vocês ou não Mas provavelmente vai E eu falo isso porque a parte 2 daquele vídeo Foi definir qual que seria o título do vídeo Antes mesmo de escrever roteiro Antes mesmo de pensar em qualquer outra coisa Então trazendo aquelas frases que eu já tinha escrito aqui Do que que as pessoas costumam ter vergonha Possíveis ideias de título pra esse vídeo Fui escrevendo tudo que me veio à cabeça E aí por fim eu cheguei em todas essas ideias aqui E as que mais me agradaram foram essas duas aqui Então eu sobrei com essas duas ideias A minha estratégia pra escrever o título daquele vídeo Não foi pensando no SEO Que é o Search Engine Optimization A otimização pra mecanismos de busca Minha estratégia foi mais enfocar em recomendação do YouTube Então eu pensei Qual que seria o título que as pessoas bateriam o olho E sentiriam muita vontade de clicar Algo que despertasse curiosidade Mas que tivesse a ver com o tema do vídeo também Então eu pensei em algo nesse sentido De se libertar, se destravar Palavras essas que vieram daquele brainstorming da parte 1 Pra vocês verem como cada uma das partes vão se conectando E aí veio a parte 3 Que foi definir como que seria a thumbnail do vídeo E sim, a thumbnail junto com o título Foi definida antes mesmo de eu escrever o roteiro do vídeo Porque o título e a thumbnail são dois elementos importantíssimos Pra um vídeo do YouTube E eu queria começar escrevendo o roteiro Principalmente daqueles 15 primeiros segundos ali do vídeo Já sabendo exatamente como que seria o título e a thumbnail dele Pra que eu pudesse ter esses 3 elementos Título, thumbnail e introdução do vídeo 100% conectados Então pra eu pensar na thumbnail do meu vídeo Eu fui lá no site thumbsup.tv É um site ótimo porque nele a gente consegue jogar a thumbnail que a gente montou Junto com a frase que a gente pensou de título Pra ver quais que são os possíveis formatos Que o nosso videozinho thumb mais título Vai aparecer em todos os dispositivos possíveis aqui no YouTube Pra eu começar a entender como que seria a thumbnail desse vídeo junto com o título O primeiro formato de thumbnail que eu cheguei foi esse aqui Eu pensei em fazer uma thumbnail que tivesse algo que quem tem um canal no YouTube Reconheceria só de bater o olho assim Como um gráfico do YouTube Studio Mais com uma corzinha assim da minha identidade visual E pra fazer isso eu me inspirei em um canal que eu gosto bastante Que é o canal Filmbooth Que é um canal lá da Inglaterra Que traz conteúdos em inglês sobre como crescer no YouTube Mas mais focado na edição de vídeos em estratégia pra YouTube Então me inspirando nas thumbnails que ele traz no canal dele Eu cheguei nesse primeiro formato Mas eu não gostei muito Porque eu achei que essa pose aqui De uma foto que eu já tinha não combinou muito Com a vibe que eu tava querendo trazer no vídeo E aí eu fui e substituí a foto por essa foto aqui Mas essa frase que eu escrevi Falta só isso ainda não tava me agradando muito E foi quando eu cheguei nesse modelo de thumbnail aqui Obviamente que isso aqui é só um protótipo, né? É um modelo pra eu mandar pra minha designer gráfica Poder fazer uma thumb bonitona pra mim É só pra eu ter a ideia de como seria thumb mais título Pra eu conseguir escrever o roteiro E aí eu acabei gostando bastante dessa ideia De um gráfico que subiria assim A minha ideia inicial seria trazer uma algema aqui em mim Mas a minha thumbnail acabou ficando com uma corda Que tava totalmente conectado com a ideia de título que eu escolhi, né? Que é se liberte disso se quer crescer no YouTube E esse aqui foi o resultado final Dessa parte da estratégia daquele vídeo Que eu acabei gostando bastante Me sentindo muito segura pra ir pra próxima parte Da estratégia daquele vídeo Que foi o roteiro Então a primeira coisa que eu fiz Foi escrever o escopo do roteiro Que eu também fiz em slides de PowerPoint E o primeiro passo dessa etapa Foi colar aqui a thumbnail Lá do Thumbs Up TV Thumbnail mais título Pra eu entender como que eu ia conectar Os 15 primeiros segundos do vídeo Com esse título e com essa thumb Raciocina aqui comigo A pessoa bateu o olho ali no título e na thumbnail E clicou no vídeo pra assistir os primeiros segundos Essas três coisas Título, thumbnail e introdução Precisam estar muito conectadas Porque isso favorece muito a taxa de retenção Estão percebendo como tudo é estratégia? Então o escopo da minha introdução Foi 100% pensado no que eu trouxe no título e na thumbnail E foi exatamente por isso Que a definição do título e thumbnail Vieram antes mesmo do roteiro E mais antes ainda da gravação do vídeo Porque geralmente muita gente deixa pra pensar na thumb Só depois que grava, né? Ah, deixa eu tirar uma pose aqui qualquer Pra depois eu me virar com a thumbnail Nesse vídeo eu decidi usar a estratégia De trazer essa etapa pra antes mesmo do roteiro Pra tudo ficar ainda mais conectado Hoje, pra cada vídeo que eu gravo e subo aqui no meu canal Eu tiro uma foto especificamente Pra ser a imagem da thumbnail daquele vídeo Então eu faço uma pose que combina com um vídeo Ou então eu mostro alguma coisa que eu acabei falando no vídeo Que faz sentido mostrar na thumbnail Eu sempre tento usar uma imagem pra thumbnail O mais relacionada possível com aquele vídeo Eu não tenho muito costume de tirar foto com máquina fotográfica A maior parte das minhas fotos eu tiro com o meu celular mesmo E é isso que eu vou fazer agora Eu vou tirar uma foto pra ser a thumbnail Desse vídeo aqui que eu tô postando hoje pra vocês Prontinho, já tirei algumas potenciais fotos Pra ser a foto da thumbnail desse vídeo aqui Tudo sobre evolução também Seguindo nessa parte do roteiro Depois, o que eu fiz ainda aqui nos slides Foi montar só um esqueletinho assim Do que eu traria no conteúdo desse vídeo Então eu decidi fazer um vídeo Onde eu traria os tipos de vergonha possíveis Pra gerar identificação com o meu público E aqui eu selecionei quatro tipos Então eu escrevi todos os tipos aqui que eu ia trazer Pra depois eu ir pra parte 2 dessa parte 4 Que é descrever o roteiro Que é a de escrever o roteiro completo E pra falar do roteiro completo A gente vai ter que sair dos slides E vir aqui pra essa parte de documentos Porque eu abri uma folha em branco Pra eu descrever cada palavra que eu falei naquele vídeo Esse foi um roteiro diferente também dos demais roteiros Porque já que eu estava disposta a trazer um formato Completamente diferente de vídeo no meu canal Eu tive também que me adaptar na hora do roteiro Pra eu me sentir um pouco mais segura na hora de gravar Então aqui, nesse momento do roteiro Eu escrevi cada uma das palavras que foram ditas naquele vídeo Com um roteiro que acabou tendo 6 páginas E depois de ter fechado e decidido tudo o que eu ia trazer no vídeo de conteúdo Depois, o que eu fiz pra finalizar a próxima parte da minha estratégia Que foi a gravação Foi dividir tanto os takes que eu ia gravar Muita gente me pergunta se eu sento e gravo tudo de uma vez Ou se eu vou gravando aos poucos Então, nesse caso aqui, eu selecionei pra eu gravar um take de cada vez Já pensando lá na gravação e na edição Pra facilitar a minha vida E eu também decidi aqui quais takes iriam ser gravados em quais lugares Porque se você assistiu aquele vídeo Você provavelmente sabe que aquele vídeo foi um vídeo bem dinâmico Que foi gravado em vários ambientes diferentes Então, isso foi decidido no próprio roteiro do vídeo Antes mesmo da gravação Pra eu não ficar perdida no momento de gravar Então aqui, como vocês podem ver Eu fui selecionando cada um dos parágrafos de uma cor diferente Então todos que estão de amarelo foram gravados no mesmo lugar Todos que estão de azul também Todos que estão de verde também E assim por diante E aqui, eu fui escrevendo take 1, take 2 e take 3 Pra facilitar a parte 5, que foi a parte de gravação E a parte 6, que foi a parte de edição A gravação daquele vídeo foi feita em partes Take por take E sempre antes de começar a gravar um take Eu falava o número daquele take logo no comecinho da gravação Pra eu não me perder na parte 6, que é a parte de edição Take 1 Take 2 Take 3 Então depois que eu escrevi o roteiro E selecionei quais partes seriam gravadas em cada lugar Eu escolhi cada um dos lugares que eu fui pra gravar aquele vídeo E gravei de uma vez só cada um dos takes Então, o primeiro lugar que eu gravei foi esse lugar aqui de amarelo Então, nesse lugar, eu gravei de uma vez O take 1 O take 4 O take 7 O take 18 O take 21 Na hora que eu tava gravando, a gravação tava fazendo zero sentido Porque eu fui gravando tudo bagunçado assim Mas depois, quando eu cheguei no momento de edição Tudo foi fazendo sentido Porque quando eu cheguei na parte de passar todos os arquivos aqui pro computador Pra eu começar a editar Eu fui ouvindo o comecinho de cada take E renomeando cada um dos arquivos aqui Pra que quando eu chegasse lá no meu editor de vídeo Ficasse óbvio pra mim qual que era a sequência que eu teria que editar o vídeo Isso facilitou demais a minha edição daquele vídeo E eu agradeci muito a Pathy Que na hora que foi escrever o roteiro Escreveu um roteiro completíssimo Com cada palavra, cada take, cada local Mesmo essa tendo sido a parte que demandou mais tempo Durante toda a criação desse vídeo Porque estruturando toda essa parte dessa forma Eu acabei otimizando muito tempo Nas próximas etapas da criação daquele vídeo E várias partes interativas que eu trouxe no vídeo Tanto de gravação quanto de edição Vieram do repertório que eu tenho De consumir conteúdo como uma observadora De assistir uma série com a visão de criador de conteúdo E pensar Nossa, vou gravar um vídeo com aquele corte Com aquela transição que eu acho que vai ficar legal De assistir um vídeo de um nicho completamente diferente do meu aqui no YouTube E achar um jeito de trazer aquilo pra minha realidade Trazendo tudo dessa forma Eu acho que já deu pra você entender Que o YouTube não é sobre criatividade E sim sobre estudar o que funciona dentro do YouTube Ter estratégia pra pensar em cada um dos vídeos Pensar em vídeo dá trabalho sim Talvez até mais trabalho do que gravar e editar E eu vou contar pra vocês que fazer tudo isso aqui Tornou o meu processo de gravação muito mais fácil Do que geralmente era quando eu escrevi os roteiros em tópicos Porque estruturando tudo dessa forma no planejamento Eu acabei errando menos durante a gravação Tendo mais confiança na hora de gravar E sendo mais sucinta na hora de editar o vídeo Porque eu já editei sabendo exatamente como que eu queria que esse vídeo ficasse Então essa foi a estratégia que eu usei pra aquele vídeo Que você pode começar a usar agora A partir do próximo vídeo do seu canal E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho De como foi os bastidores daquele vídeo diferentão Que eu trouxe aqui no meu canal Vejo vocês no meu próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal